Foi um empate com o sabor de vitória e o que fazemos é conseguir os três pontos contra o Atlético-Golianiense e aproveitar melhor os trofeitos dos times. O partido durante 90 minutos. O rival se encontrou com dois gols em momentos inesperados e de igual forma o time buscou por todos os lados a possibilidade de empatar ou de ganhar. Esta é a forma. Depois os resultados terão que ver com a contingência de cada jogo. Hoje o time ainda ficou distante do que você acha ideal? Não, hoje estive muito perto do que eu busco. Mas além de erros e incapacidades que a lo mejor tem cada jogador em diferentes jogos, hoje a atitude de protagonismo do time foi desde que começou até que terminou. Então, nós temos ganado um grande espaço em esta possibilidade de competir com os melhores times de Brasil. Seguramente habrá correções que fazer, mas hoje o time foi extremadamente superior de visita contra um rival que, indudablemente, era muito perigoso para nós. E valoro essa possibilidade. Creo que houve um crescimento muito marcado em relação a jogos anteriores. Você acha que houve pouca construção no campo hoje e se houve esse DLA ao esquema de jogo do adversário? E falta ainda melhorar essa produção? Obviamente que este é um time que o Bragantino pressiona muito alto com muita gente. era difícil encontrar os espaços para jogar. O segundo tempo foi aplastante o domínio de Atlético. Já digo, há um rival que tinha muita velocidade na transição, onde era muito difícil jogar aqui. E acho que estivemos muito à altura de jogos. O tempo que o time teve para treinar, você acha que ele evoluiu bem? A parte física, técnica e tática, ou ainda falta pronto? Não, não. Nós estamos já com uma ideia consolidada. Agora, somente, temos que preparar cada jogo. A cultura do jogo deste time já está clara. Agora, tem que profundizar os detalhes que nos hagan agora ainda mais competitivos para chegar a competir com times que são muito fortes e que estão lutando o mesmo que nós. Em diversos momentos, o Atlético tenta buscar o Keno pelo lado esquerdo para iniciar uma jogada ofensiva. O time tem dificuldade para conseguir criar jogadas perigosas quando o Keno não está em bom dia. Há uma dependência do Keno? Keno, Keno termina sendo vital em cada jogo. Indudablemente, é um jogador que é como um chamador a que seu desnível nos ajuda. Mas também temos que encontrar o equilíbrio na direita para fazer também tanto daño como na esquerda. Então, essa construção de ataque equiparado nas líneas tendrá que ver com rivales como o que temos no domingo que seguramente fechará muito atrás e não vai haver espaço. E temos que ter as variantes de criatividade que nos permitam ganhar o jogo.